Gostarias de saber mais sobre o FIFA 25? Acompanha-nos neste vídeo. Mec é maltinha, com vocês é o Blue, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos aqui para mais uma re-app, daquelas que vocês já estão habituados, a UFC 25, porque hoje estou a gravar, isto é dia 14, mais duas semaninhas e está aí fora, e nós vamos ter muitos jogos e streams da FIFA, por isso, já agora subscrevam por aí embaixo, deixe-me o like e comentem o que vocês acham do FIFA ou assim, que é para não perderem esses vídeos. O vídeo de hoje, vamos reagir à análise aprofundada oficial do Rush, que como disse lá no trailer, quando fizemos a react ao trailer, pode estar aqui no cardzinho aqui em cima a passar, ou na descrição do vídeo, vou deixar lá na descrição o link da playlist, e aqui também se calhar, da playlist, porque já reagimos ao trailer e à jogabilidade, agora vamos reagir ao Rush, a análise aprofundada oficial do Rush. No trailer a gente disse, disse não, a gente desconfia o que é que seria o Rush, seria algum modo de jogo ou não, e aposto que este vídeo nos irá explicar isso. Por isso, sem mais delongas, bora. Ok, 5 contra 5, só para aí dá para ver que é tipo futebol. Se o campo for este, deve ser mais grande e bom. Todos os modos de jogo? Comigo, ganha recompensas também. Pois, tipo futebol. É uma nova forma de jogar os teus modos favoritos no UFC. Embora a jogabilidade seja a mesma de qualquer encontro do UFC 25, existem algumas diferenças significativas que tornam o Rush especial. Cada partida começa com uma nova experiência de pontapé de saída, onde os jogadores correm em direção à linha de meio campo para ver quem ganha a posse de bola. Para adaptar-nos a um campo de menor dimensão, mudamos as regras do fora de jogo. Agora, um jogador só pode estar em fora de jogo no terço atacante do campo. No Rush, não há cartões vermelhos. Quando acontece uma falta grave, são mostrados cartões azuis, que resultam numa suspensão temporária do campo. Se o adversário marcar, o jogador infrator pode regressar ao relevado mais rapidamente. Aprendemos muito com os modos de jogo em campos pequenos dos jogos anteriores, que ajudaram a moldar o desenho e as sensações do... Pois, isto é mistura ali de futsal com o hockey, ou assim, tipo, faz uma falta, não é vermelho, é azul, é tipo, ficas fora do jogo, não é? Durante minutos, supostamente, mas se ofres o gol, podes entrar. Sem fadiga, ou seja, os jogadores não se cansam. É sempre ali, tem, 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 tem. Tempo até o apito final. Em caso de empate, os encontros chegam para prolongamento com o gol de ouro, seguido de um novo tipo de desempate, por grandes penalidades de um contra um. A grande penalidade é tipo, como é no hockey. A bala do meio campo, um prão. Tipo, o avançado contra o guarda-rug. Temos mais detalhes sobre isto ainda este verão. O dia de jogo parece completamente diferente de outras experiências no UFC, com novas sobreposições de transmissão, introduções cinematográficas e novos comentários. E a bola já está a rolar! Já referimos isto, mas o modo Rush pode ser jogado em todos os modos de jogo. Nos clubes, no último time e na carreira. No último time, traz um jogador do teu clube e poderás controlar esse jogador durante todo o encontro, o que torna a experiência muito mais pessoal. É o complemento perfeito para a intensidade dos... Ok, se for no último time, tu escolhes um jogador da tua equipa para controlares. Mods, rivals e champs. E podes continuar a ganhar recompensas para o teu plantel do Ultimate Team. A procuração no Rush de clubes também se baseia em jogar em equipa, dando prioridade à vitória e encontros e não aos desempenhos individuais. Cada vitória contribui com um ponto de vitória para o total do teu clube, e melhora a tua classificação individual no Rush. Deixando-te um passo mais perto de emocionantes recompensas sazonais. O Rush foi integrado na academia de jovens na carreira de treinador. Tudo centrado em encontros Rush com equipas pequenas que permitem que os jogadores tenham mais controle sobre o desenvolvimento da academia de jovens. A ideia é pegar no treino tradicional de jogos de perícia e torná-lo em algo mais divertido de jogar e mais adaptável. A melhor e possivelmente... Porque ninguém ia fazer aqueles treinos. Toda a gente saltava aos treinos. Tipo, selecionavam e tinham de saltar. A parte mais frustrante do nosso belo esporte é a comunicação. Durante o encontro podes enviar mensagens rápidas e reações aos teus colegas de equipa em tempo real ou usar o manipulo direito para sinalizar aos teus colegas para onde te pretendes mover. Ok, é isso. Isto é tudo o que precisam de saber sobre o Rush. Bem, eu não sei o que... Manipulo direito para aí. Sejam bem-vindos de volta ao The World's Game. E agora o que vais fazer pelo clube? Será um modo tipo... Lá está, foi que aqui sai tipo futsal misturado com o Hockey. Não sei. Agora, aquela que me baralhou ali é que podemos jogar em qualquer modo jogo. Tipo, Ultimate Team, Club e tudo. Como assim? Tipo, Ultimate Team é... Já vi que selecionamos um jogador da nossa. E os outros quatro jogadores são aleatórios. Ou são gajos online que ficam na nossa equipa. Ou jogamos nós com a EA. Ou assim. É isso é que eu não percebi lá muito bem. Mas pronto, deixem nos comentários o que é que vocês acham deste modo jogo. Do FIVA em si. Deixem o vosso like, subscrevam. E vemos no próximo vídeo. Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho